Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E hoje a gente vai falar a respeito do aumento da participação no SDT, no mercado como um todo E também da besteira que eu fiz, eu vou confessar, eu fiz caquinha aqui em relação ao robô de operações E perdi algumas oportunidades muito boas, mas então vamos entender exatamente o que aconteceu Então antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo também, assim você me ajuda bastante E o segundo link estará na descrição, você não conhece o robô aqui, não sabe como funciona E quer ver desde o zero, como configura, como que a coisa toda está funcionando Enfim, daí é o segundo link, vai lá no segundo link e você vai ver o tutorial completo desde o zero Mas o que rolou? E periodicamente eu trago esses resultados aqui para vocês É mais lá no canal Marcos Eduardo, mas como eu não estou gravando vídeos novos para lá Estou só postando uns cortes durante uns dias Então eu vou aproveitar e pôr tudo nesse vídeo aqui Então o que eu fiz meus amigos? Eu, da quinta para sexta-feira, eu vendi todo o SDT que eu tinha aqui Achando que estava vendendo Bitcoin Você chega aqui na loucura, vendi, 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 vendi Fiz umas outras operações, saquei o dinheiro e no fim das contas eu fiquei sem o SDT na conta Daí o que aconteceu? Quando eu fui abrir hoje, estava tudo aqui sem saldo suficiente para executar novas ordens Eu falei assim, o que eu fiz? Depois que eu fui entender, eu falei, vamos ver se a gente perdeu alguma oportunidade Sim, a gente perdeu essa oportunidade de ouro aqui, olha isso Então, vamos pegar aqui mais ou menos na base do candle Não vou nem pegá-la aqui embaixo Mas olha, dá para ter feito pelo menos várias ordens de 5% Porque se o Bitcoin mexe 5% os outros ativos vão mexer mais ou menos isso Daí no fim das contas a gente acabou só fechando 3 operações Inclusive só uma foi aberta no dia 28 e fechou no dia 28 mesmo Abriu 1 da manhã, fechou as 15 Essa daqui estava aberta desde o dia 21 E essa daqui desde o dia 8 Então normalmente quando a gente tem essas oscilações assim Pelo menos umas 5, 10 ordens Aparece aqui Mas não apareceu Então eu fiz essa caquinha aí Fiz essa bobeira E acabei perdendo essa oportunidade Mas tá bom Na próxima a gente acerta E aproveitando então para passar as ordens que a gente tem abertas Eu estou com um limite de 5 operações por par Então no par avalanche ou SDT A gente está com 4 abertas Polkadot 3 Uniswap 3 AV São 2 Lido 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 3 Bitcoin 2 Adacardano 3 Shilink 3 Ethereum 2 Polygomatic 3 XRP 3 Atom Cosmos 2 E Algorand E Pancake Swap Estão aí com 5 ordens Ou seja, elas bateram o limite da quantidade de ordens abertas Não vão abrir novas ordens Bom Tendo dito isso, vamos comentar também agora a respeito da questão do uso do SDT Antes de falar do SDT, é necessário explicar para você um certo ponto aí que sempre a gente tem usuários novos Mas o SDT, embora seja a stablecoin mais usada, o que é a stablecoin? A stablecoin é a moeda que simula o dólar Stablecoin tem o intuito de ser uma coin estável, stablecoin Então normalmente você tem aí stablecoins que elas representam o dólar, então ela tecnicamente teria que ter uma quantidade de dólar Ou algo que garanta a estabilidade desse preço E a Tether, que é a empresa emissora da USDT É uma empresa, assim, das mais duvidosas possíveis Já teve vários problemas, já foi multada, já foi investigada Já verificaram que sim, eles fizeram, cometeram aí fraudes e coisas que não deveriam ter feito Só que o incrível que pareça é que essa moeda ainda continua sendo a mais usada Então, a participação de mercado das stablecoins atreladas ao dólar sofreu algumas transformações no ano passado Enquanto a maioria delas está em tendência de queda em termos de participação no mercado A Tether voltou ao seu nível mais alto, mostram dados da CoinGecko Então, nos últimos 12 meses, o SDT, o SDCoin, que é a moeda da Circle A Circle, inclusive, é da mesma empresa que a Coinbase Que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo E, dentro dos Estados Unidos, é a maior Então, ela viu a sua participação cair 34,88% Aliás, de 34% para 23% Que, pô, é uma... os caras perderam aí Mais de um terço de participação, cara, é muita coisa Eles foram engolidos, perderam um terço, imagina Você... imagina, por exemplo, o seu salário Você ganha o seu... o meu salário todo mês Daí, de repente, você... ah, não, agora vai ser um terço a menos Um terço é muita coisa Ó, e a participação do mercado da BUSD caiu de 11% para 4% Você fala assim, ah, mas aqui... 4% do mercado é muito Mas, proporcionalmente, a pancada que o pessoal tomou da Circle Foi bem mais forte Foi bem mais forte Porque de 4% para 11% é um pouquinho mais da metade Que perdeu Mas, ainda assim, é uma perda proporcionalmente menor Só que aqui tem uma explicação direta, cara Tem uma explicação direta Porque um dos maiores mercados do mundo é os Estados Unidos E o governo norte-americano solicitou que o BUSD parasse de ser ofertado para usuários norte-americanos Solicitou que a Paxos, que emite o BUSD da Binance, parasse de emitir Então, isso daqui é justificável Isso faz sentido Agora, o USD Coin Existem os motivos que levaram a isso, mas não é nada absurdo, né? E, ó, em relação a DAE A DAE ainda foi mais de boa, manteve sua taxa de participação Foi de 3,66 para 4%, né? Aliás, estava em 3,66 Ou, desculpa, não Ela, é... Ela estava em 4,5 E foi para 3,66 Tá, desculpa aí Bom, por sua vez, o SDT do Tether está se movendo em uma tendência contrastante A participação de mercado das stablecoins atualmente é de 65,89 em comparação com 47 a um ano E a capitalização total de mercado subiu 83,1 bilhões de dólares Enquanto o valor de mercado do SDC caiu Em uma entrevista recente concedida a Bloomberg O CEO da Circle, Jeremy... Ah, o Schwarzenegger aqui Culpou a repressão às criptomoedas pelos reguladores dos Estados Unidos Pelo declínio da capitalização do mercado de stablecoin O ambiente atual nos Estados Unidos parece ser benéfico para a Tether Para o Tether, né? E a crise bancária provocou, babababababá Ele fala vários fatores macroeconômicos aqui Mas no fim das contas, o que está aparecendo nessa situação é o seguinte Tether cometeu fraude? Cometeu O Tether, ele enganou? Enganou Como que ele enganou? Havia um momento em que estava escrito lá no site Para cada dólar que tiver de Tether circulando aí pela vida, pelo mundo A gente vai ter um dólar de Tether guardado Aliás, um dólar norte-americano guardado em uma conta corrente É isso Esse era o combinado Daí Um promotor de Nova York Só questionou Não estou falando que ele fez nada mais que isso Ele questionou Ele falou assim É mesmo? Daí no dia seguinte o pessoal da Tether Alterou uma informação no site Uma simples frase Três palavrinhas Quatro palavrinhas a mais Colocaram lá Falando assim Teremos o saldo que circula em Tether Equivalente em dólar em uma conta bancária Vírgula Depois dessa vírgula Destruiu a empresa Ou em dívidas para Dívidas, contas a pagar referente a outras empresas Eu esqueci o termo correto Mas basicamente Ela pode Ela se deu ao luxo De um dia para o outro De emprestar o dinheiro que ela tinha Para outras empresas E ela considera esse dinheiro que está na mão das outras empresas Como parte do seu saldo Até então Eu não vejo problema nisso Porque os bancos fazem isso Não vejo problema O problema É você falar que é uma coisa Depois é outra Então isso para mim É uma enganação E realmente O governo norte-americano Viu isso daí como uma enganação Fez investigação Aplicou multa Aplicou Não chegou a aplicar sanções diretamente Mas Teve uma Bela conversa aí Daí Até hoje O extrato que eles mandam Sempre É um negócio muito duvidoso Porque Eles não mandam o extrato do período completo Não mostram tudo Daí Aquela coisa Depois que a empresa já está Toda cheia de bosta Toda enlameada O ideal era você Mostrar Não Realmente a gente está fazendo o negócio Tudo certinho agora Seja transparente A empresa é obrigada A mostrar isso Não é Mas Ela apresenta sempre Da forma mais duvidosa possível Ela pode simplesmente Pegar o dinheiro emprestado E falar A gente tem saldo aqui na conta Passou o período de auditoria Devolve o dinheiro Para quem ela pegou o emprestado E daí A gente vê que com isso Você fala assim Ué Mas então Por que as pessoas estão confiando Tanto assim no SDT? Simples Por que? Enquanto o BUSD está sob investigação Em Stop Order O BUSD é da Paxos e Binance E a Circle também está passando aí por Algumas investigações O lance que ocorreu em torno da Tether Já finalizou Os caras estão aí se lascando Mas a multa já foi aplicada Então meio que a auditoria norte-americana Já aconteceu Então por conta disso Já era a moeda mais utilizada E agora já passou pela auditoria dos Estados Unidos Foi multado? Foi Identificaram fraude? Identificaram Pode ter mais coisa? Pode Mas dificilmente o governo norte-americano Agora vai pegar e falar assim Olha Depois de tanto investigar Identificamos mais esse fato Horrendo aqui Sobre a Tether Porque assim Daí não teria nem o que fazer Pô Vocês vão investigar Daí vocês não investigam direito Traz o parecer Ele aplica a multa pra empresa Sem ter investigado totalmente Sem ter feito o negócio direito Que palhaçada é essa? Só que Como a Tether já passou pelo fogo Se queimou bastante Mas ainda continuou consolidada As outras que estão no mesmo processo Que talvez inclusive Não tenham nada de errado Em sua estrutura Ou em sua empresa Ou nada relevante De errado Ainda existe a dúvida Então por conta disso O pessoal está tudo pulando Para o USDT Cara Está tudo pulando Para o USDT Porque A gente não sabe O que vai sair Dessa Dessa caixinha de surpresas Que é a Binance Que é a Coinbase Pô Max Mas você trabalha Com a Binance É cara Eu trabalho Porque a taxa lá É mais barata Porque tem mais volume Mais opção Para ganhar dinheiro É só por isso Não é porque eu gosto da empresa Ou que eu acho que ela é santa Não É porque a oportunidade está lá Agora O dia que a gente chegar Por exemplo Chega a Coinbase Aqui no Brasil Coinbase oficialmente Chega no Brasil Oferece as mesmas oportunidades Ou então taxa melhor ainda Aí Eu vou trabalhar com a Coinbase Simples E outro O robô de operações Que eu trabalho também Ele não atua com a Coinbase No momento É Binance Com Coin E OKX Então Por conta disso Eu não opero Eu não estou usando outra Por conta disso A hora que as opções Foram melhores em outra Eu vou para outra Mas Aquela máxima O que você tem que Se lembrar sempre Corretora não é carteira Então Você vai guardar Bitcoin Vai na criptomoedas Não deixa em corretora Você vai deixar lá Só o que você for operar No máximo Fora isso Você vai deixar o resto Guardado Você opera o que? Você usa 100 reais 200 reais por dia Na operação Deixa 200 250 300 Não deixa tudo Volta para uma carteira O excedente Para não correr o risco Sabe? Corretora pode ser hackeada Pode ser roubada Pode ser atacada Governo pode bloquear Pode dar tanta coisa errada Então Se previna Porque A máxima das criptomoedas É justamente a descentralização Você ser seu próprio banco Aí você mete uma De deixar dinheiro Tudo na corretora Você se lasca Pô Tem Tem até o Esqueci o nome do canal dele O rapaz é youtuber Ele fala Para deixar o dinheiro Na carteira Só que daí na hora Ele deixou na corretora Deixou lá na FTX O que aconteceu? A FTX quebrou Sumiu O cara está com 1 milhão De reais Não sei se é 1 milhão de dólares Ou 1 milhão de reais Faz muita diferença Faz Claro que faz Mas É muita grana Mesmo que seja 1 milhão de reais Que é uma possibilidade menor Ainda assim é muito dinheiro E O cara Se lascou E tem muita gente Que se lascou Deixando todo o dinheiro Na FTX Então Não estou falando Que a Binance é melhor É pior Ou é a mesma coisa Só estou falando Que Vamos fazer a nossa lição de casa Não deixe dinheiro parado Em corretora A não ser que haja Uma justificativa Muito plausível E uma possibilidade de lucro Fora isso Xablau Pula fora Certo? Então muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero que o material tenha sido útil E deixa aquele like maravilhoso Antes de ir embora Até mais